A gente aqui no Legendários, como a gente gosta muito de você, a gente preparou uma surpresa! Na verdade, não foi a gente, foi uma pessoa muito especial que eu tava morrendo de saudades aqui no Legendários, olha quem vem, chegando aí pra fazer uma surpresa pra você Thaís Carla! Ai, que linda! É o Brady, rapaz! Olha o noivo! Que corrente, casando pelado de toalha! Eu amei essa toalha! Olha o Brady, que feliz, dando tchau! O Brady acha que ele vai casar de verdade Tá louco! Ô, Brady! Tá louco! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eita! Olha o Brady, olha! O que é isso, o Brady? Tchau, tchau! Eita! O que é isso, o Brady? Tchau, tchau! Eita! Eita! ... Tchau. Tchau. Que coisa linda. Muito lindo. Celebrando o matrimônio. Celebrando o casamento. Dá um close no Blade aqui. Dá um close aqui no Blade. Blade, tem um pouquinho de batom aqui no beijo. Dá um beijo aqui na Scala. Ele beija de verdade. Tão linda de noiva. Fazendo essa homenagem para a Juliana Sali Bacon. Você está pronta para o altar. Está a Scala. Você que é uma mulher tão experiente. Você tem algum conselho para a Juliana Sali Lomba que vai casar? Meu Deus. Ame ele até os últimos dias de sua vida. E curta bastante. Muito obrigada. Isso é basicamente tudo que você precisa fazer, Sali Lomba. Parabéns. Vocês foram sensacionais e incríveis. Meninas do balé. Noivos. Pleidão feliz casando. Novos. Muito bom. Juliana Sali Mene. Esse presente é para você. Maravilhosos. Eu quero que o Felipe case assim, ó. De toalha. De toalha. É assim, ó. É isso aí. Uma salva de palmas para a Thaís Carla. E para o balé do Legendários. Pleidy vai trocar essa toalha, meu querido, que nós somos de você no palco. Juju, a gente está fazendo aqui grandes movimentações para o seu casamento. Eu sei. Vocês estão felizes, né?